Eu quero ser o seu xodó Seu bem, seu sonho, seu amor Brilhar feito uma estrela no seu coração Eu quero me queimar no sol do seu verão Eu quero o que você quiser me dar Viver morrendo de paixão Sentiu você querendo e me dizendo não Sentindo pra aumentar minha emoção Me dá sua boca Na hora mais louca Eu quero sentir o sabor do seu corpo Molhado no meu Me põe do seu jeito Se encosta em meu peito Me caça, me acha, me abraça, relaxa Eu sou todo seu, todo seu Me diz o que você quiser dizer Não deixa nada te prender Me fala Das loucuras que você sonhou E diz que igual a mim Ninguém te amou Me dá sua boca Oh, oh Na hora mais louca Ah, ah, ah Eu quero sentir o sabor do seu corpo Molhado no meu Me põe do seu jeito Oh, oh Se encosta em meu peito Ah, ah, ah Me caça, me acha, me abraça, relaxa Eu sou todo seu, todo seu Me fala Das loucuras que você sonhou E diz que igual a mim Ninguém te amou Eu quero o que você quiser me dar Me ver morrendo de paixão Senti você querendo e me dizendo não Mentindo pra aumentar minha emoção Sala, la, 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 O que é isso?